Gente, eu estou muito feliz e emocionada, cheia de amor pra dar, somente pra agradecer ao meu Maranhão. Obrigada pelo carinho que vocês receberam a Novo Mundo e obrigada pela preferência. Sem vocês, somos apenas uma loja vazia. Agora com vocês somos pura alegria. Tudo de bom em 2012 pra vocês! Novo Mundo, paixão pelo Maranhão. Obrigada.